Olá, para você que está nos acompanhando pela internet, vamos dar uma olhada nas imagens de satélite. A gente vê aqui, o coloridão continua sobre o nosso estado. O dia amanheceu encoberto e a previsão para hoje é de muitas nuvens e chuva. Isso a qualquer momento do dia. No norte, a chuva deve ser mais persistente e pode durar boa parte do dia. A partir da tarde, o tempo deve melhorar na região oeste. A temperatura está mais amena em todo o estado. Vamos ver juntos então? Chapecó, máxima de 20 graus no oeste do estado. Joinville, no norte, máxima de 25. Na Grande Florianópolis, 24. Criciúma, no sul do estado, também 24 graus. Em relação a Blumenau, no Vale do Itajaí, 23 graus de máxima. Amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens no oeste e meio-oeste. Nas outras regiões, deve chover no início do dia. E no decorrer do dia, vai melhorando, dando espaço para o sol aparecer. As temperaturas vão diminuir um pouquinho nessa quarta-feira. Fique ligado com a gente aqui nas redes sociais. Você confere informações de todo o nosso estado. Até logo!